A gente sabe que não deve jogar um livro pela capa, mas tem alguns que dificultam demais essa missão. Oi gente, eu sou a Ju e hoje eu tenho aqui pra mostrar pra vocês as 5 capas mais feias da minha estante. Mas antes de começar, eu quero pedir que se você gosta desse tipo de conteúdo, que você se inscreva aqui no canal e já deixe o seu curtir nesse vídeo, que isso me ajuda demais. E se você se interessar por algum livro, apesar das capas, vou deixar os links aqui embaixo pra que vocês possam comprar. Comprando através do meu link, você ajuda bastante o canal. A gente sabe que a escolha da capa de um livro não é tão simples quanto parece, né? Tem muito trabalho envolvido. Às vezes não dá pra usar a capa original, ou às vezes a capa original não encaixa tão bem. Porém, esses livros que eu escolhi aqui, eu achei que as capas realmente não funcionaram. Foram feitas assim, sem tanto esmero. E que se melhor trabalhadas, talvez até o livro poderia ter sido ainda mais divulgado. O primeiro livro que eu escolhi é um livro que eu gosto muito, que é o livro O Motivo, do Patrick Ness. Esse livro, ele conta a história do Todd. O Todd tem 12 anos e ele mora numa cidadezinha, onde todo mundo consegue ouvir o pensamento de todo mundo. Então é muito barulho, muito ruído, eles não têm nenhum momento de paz e silêncio. E ele já tá acostumado com isso. Até que um dia, ele encontra um momento de silêncio. E ele descobre que talvez tudo que foi ensinado pra ele até agora, seja uma mentira. Esse livro, a história é muito legal, faz parte de uma série, né? Esse é o primeiro. Porém, essa capa, esse rosto do Meninos muito estourado, essa cor laranja, não me apetece. Não é uma capa que me deixa interessada em ler o livro. Não é o tipo de livro que eu escolheria numa livraria. E o segundo livro da série segue o mesmo esqueminha, né? É um rosto bem grande também, na cor azul. Acho que existiam diversas outras possibilidades pra que essa capa se tornasse mais atrativa. Mas dessa forma aqui, realmente, pra mim, não funcionou. O segundo livro que eu escolhi é um livro que eu também gosto muito. Eu li esse livro tem muitos anos. É um livro bem teen, mas a história é bem gostosinha. Ele conta a história da Brooklyn. A Brooklyn tem 15 anos. E durante uma viagem dos pais dela, ela fica sozinha em casa. Aí ela decide dar uma festa. E ela acaba colocando fogo na casa dela. Ela percebe, então, que as decisões dela são péssimas. Então ela decide, como uma última decisão, decide criar um blog onde ela vai colocar tudo o que ela vai fazer no dia dela e deixar pra que os leitores desse blog decidam o que ela deve fazer. Mais uma capa que, se tivesse sido melhor trabalhada, teria sido mais divulgada, com certeza. O terceiro livro que eu escolhi, e eu também gostei bastante da história, que é Um Beijo à Meia-Noite, da Heloisa James. É um romance histórico baseado na história da Cinderela. Por isso temos aqui um sapatinho de cristal, né, de vidro. Porém, eu acho que essa capa aqui é o tipo de capa que eu montaria no pente. E eu não entendo nada de edição, de uso de programas, nada. Pensa numa pessoa leiga. É um fundo azul com um sapatinho pra lembrar a Cinderela. Mas pra mim não funcionou. E os outros livros dessa série também, que é uma série de releituras, né, todos os livros que eu li eu gostei bastante. Tem isso, acho que é o primeiro, que é Quando a Bela Domou a Fera, se eu não me engano. Tem uma rosa e um fundo mais alaranjado. Porém, eu acho que foi um pouquinho de preguiça da pessoa na hora de produzir as capas. E eu definitivamente não gosto dessa capa. O próximo livro que eu escolhi tem uma das capas que eu acho mais feia, e que eu acho que foi feita de qualquer jeito. Que é o livro Liberta-me. Esse livro é o segundo livro da série, a continuação de Estilhaça-me. E essa capa nada mais é do que um zoom da capa do primeiro livro. Vou deixar aqui a imagem pra vocês. E foi só isso mesmo, uma aproximação do rosto, né, que estourou um pouco a foto. Tem alguns fragmentos de vidro aqui do lado, porém, né, não, 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 não funciona, não funciona. Esse livro é uma distopia e conta a história da Juliette. A Juliette tem um poder mortal que ela encosta nas pessoas e ela leva essas pessoas à morte com um simples toque. As capas originais são muito mais bonitas e a editora, num determinado momento, decidiu continuar lançando com as capas originais. Tanto é que os livros receberam uma jacket e a jacket desse livro aqui é essa, gente. Olha, olha a diferença. Essa capa, apesar de talvez não ser a mais linda do mundo, eu acho ela super atrativa, acho essa foto muito bem colocada e esse, sim, chamaria minha atenção numa livraria. E a última capa que eu quero mostrar pra vocês, na verdade, são duas, que é de uma mesma série. Já mostrei pra vocês num vídeo dessa semana, mas as capas são tão feias que mereciam estar aqui num vídeo exclusivo pra elas. Eu tô me referindo à duologia da Helena P. Melodia, que é escuridão e sombra. E essas duas capas, realmente, gente, não dá pra defender. Esse livro conta a história da Alma. A Alma, ela é uma adolescente, ela encontra um caderninho roxo. Nesse caderninho tem coisas descritas que acabam acontecendo. Então o caderno é uma espécie de previsão do que vai acontecer. A história, apesar de não ter me cativado tanto assim, ainda que eu tenha lido os dois livros, é uma história interessante, que merecia, sim, um pouquinho mais de cuidado. E existe uma outra edição com uma outra capa que eu vou deixar aqui pra vocês que também é muito feia. Então eu acho que realmente foi uma obra que não teve um capricho nessas capas. E aí, qual capa que você achou mais feia? Coloca aqui pra mim nos comentários. E se você tem algum livro que tenha uma capa que você também não gostou, me conta. Um super beijo pra todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. E aí, até a próxima.